No vídeo de hoje eu vim trazer pra você um Be Happy da Mad B Audio. Cara, esse é um plugin que simula o equalizador API 550B, que é um equalizador muito famoso da mesa API, né? E também é um plugin muito famoso da Waves, né? E essa simulação da Mad B Audio me surpreendeu pra caramba, assim. Eu botei, assim, um comparativo, fiz um comparativo antes de trazer pra vocês, e a diferença é muito pequena, quase que imperceptível. Então hoje a gente vai falar sobre esse plugin. Vou te ensinar a baixar, a instalar e a utilizar. E é claro, eu montei um pacote de presets baseado no API 550B da Waves pra você utilizar no Be Happy. Quer saber como baixar, instalar e utilizar? Vem comigo que eu vou te mostrar. Tá com dificuldade pra produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música. São oito módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo pra produzir a sua música do zero, com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming. Clicando no link que tá na descrição, você garante o curso com um valor promocional de R$ 99,90. Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhore o resultado das suas produções. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direta ao ponto, pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E hoje nós vamos falar sobre o Be Happy, da Mad Be Audio. Eu adoro a Mad Be Audio, adoro essa empresa. Eles têm um delay incrível também, que eu já falei sobre esse delay aqui. E hoje eu vou falar sobre esse plugin, que é o Be Happy, que é uma simulação do equalizador API 550B, que é uma simulação da mesa API, e tem uma sonoridade muito bacana. E além de tudo, como eu já falei no início do vídeo, eu montei aí um pack de presets pra você utilizar no Be Happy, baseado nos presets da Waves, do API 550B da Waves. Dessa forma, você vai ter um ponto de partida pra poder você começar a equalizar, a utilizar o Be Happy da maneira correta. Então, chega de falar, bora pra tela do computador, que eu tô doido pra te mostrar esse plugin funcionando. Mas antes eu queria te pedir pra se inscrever no meu canal musical. O link tá na descrição e tá passando aqui também na tela. É lá que eu posto todo o conteúdo que eu produzo nas lives aqui. As minhas músicas autorais, covers, e tudo que eu produzo aqui, eu lanço por lá. Então se inscreve lá, me ajuda a chegar aos mil inscritos por lá, que eu vou ficar muito feliz e vai ser uma forma de você retribuir aí todo esse conteúdo que eu trago pra você diariamente. Agora, bora pra tela do computador. Eu tô aqui no site da MedBiAudio, já na parte do Be Happy 550 V2, que ele é baseado no API 550, no equalizador. E cara, é muito fiel, muito bacana mesmo, tá? Pra fazer o download é bem simples. É só clicar aqui, ó. Be Happy 505 V2 Download. Clicou aqui, ele vai te enviar uma página do Dropbox. E aí você clica aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Baixar. Download direto. E ele vai fazer o download. Tá precisando de algum equipamento pra produção musical? Então entre agora mesmo na loja da Rede Discovery. Eles são revendedores Arcano aqui no Brasil. Lá você vai encontrar fones de ouvido, interface de áudio, microfone e muito mais. E na hora de finalizar a compra, não esqueça de utilizar o cupom GRAVEVOSCÊMESMO. Dessa forma você vai garantir um descontão de 5% em qualquer compra na loja. O link tá na descrição. Após o download concluído, a gente vai fazer aquela instalação padrão, né? Vamos em meu computador, disco local C, arquivos de programas. E vamos aqui em VST Plugins. E vamos arrastar o Be Happy pra cá. Pronto, instalação simples, fácil, rápida. E agora é só a gente entrar no Reaper pra testar. Se por acaso você entrar no Reaper e o Reaper não reconhecer o plugin, tá passando no card aqui na tela um vídeo onde eu ensino, um guia pra você aprender de uma vez por todas como fazer o Reaper reconhecer qualquer plugin, tá? Como você instalar qualquer plugin usando o Reaper. Então, se você não consegue instalar algum plugin aí por algum motivo, clica nesse link aí. Agora vamos testar o plugin no Reaper. Tô aqui com o Reaper aberto naquele mesmo projeto que eu tenho mostrado aqui pra gente exemplificar o uso do Be Happy. E eu vou colocar ele aqui, ó, pra você dar uma olhada na interface dele, ó. Be Happy 550 V2 Lite. E é esse pluginzinho aqui. O legal é que eu também montei um monte de presets baseado no preset da API, do plugin API da Waves. Então, você tem aqui, ó, vários presets, olha. De bateria, de baixo, de voz, backing vocal, violão, guitarra, sax. Tem muita coisa bacana aqui, ó. Até mesmo de produtores famosos como Tony Maserati, Nick Brophy, né, Greg Price, enfim. Tem muita coisa legal aqui pra você usar. Vamos testar aqui esse Acoust Guitar. E olha como ele já mudou aqui a configuração. Vamos desabilitar o plugin e depois habilitar pra gente sentir a diferença. Mas antes, eu só queria mostrar pra você o que esse plugin tem, ó. Ele tem, basicamente, quatro bandas, né, de equalização. Um é, basicamente, uma escolha, se você quer um shelf ou um bell, né, pras frequências graves. Outro aqui pras frequências médio-graves. Um outro pra frequências médio-agudas. E um final aqui pras frequências agudas, tá? Também com controle de bell e de shelf. Aqui um volume de saída. E ele tem também uma opção tube aqui, onde você consegue trazer um som mais analógico. Caso você queira. Você aumenta o knob aqui e ele dá uma distorçãozinha harmônica. Vamos ouvir agora? Vamos lá. Vamos ouvir sem e com o plugin. Muito bacana, né? Você vê que ele já trouxe uma presença, um brilho pra esse violão bem interessante. Então aqui, cara, vou deixar sem e vou tirando e colocando aqui o plugin pra você sacar a diferença. Olha só. Impressionante, né? O que um preset é capaz de fazer, o que um plugin é capaz de fazer. O que eu mais gosto nesses presets é justamente a forma que eles já te ajudam, né? Já te dão um ponto de partida pra você conseguir começar a equalizar. E aí, de repente, ah, eu achei que ficou agudo demais, você vem aqui e tira um pouquinho e tal. Mas ele já te dá um caminho pra você seguir, né? Você já faz parte do nosso grupo no Telegram? Não? Então faça parte você também. Nós criamos uma comunidade muito bacana, onde a gente troca ideia e ajuda um ao outro. O link tá aqui na descrição. E se você gosta desse conteúdo e quer ajudar o canal a continuar crescendo, torne-se membro do canal. Por apenas R$6,99 você tem vários benefícios exclusivos e participa dos sorteios aqui do canal. Enfim, um monte de benefício bem bacana. Torne-se membro agora mesmo. O link também tá na descrição ou pelo botão Seja Membro. Vamos fazer a mesma coisa com a voz? Vou colocar na voz aqui pra você escutar a voz sem e com o preset, beleza? E vamos na voz aqui, vamos colocar o plugin Be Happy V2 Lite. Pronto, aqui está ele. Vou colocar o preset, um preset de voz. Pode ser, não sei se é isso aqui, Lead Vox, pra gente testar. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Deixar ele desligado, depois ligado pra gente sacar a diferença. É a sensação de te perder, tive que conviver com a dor, para poder te encontrar felicidade. É a sensação de te perder, tive que conviver com a dor, para poder te encontrar felicidade. Legal, né? Como ele já trouxe uma presença, né? Pra voz, já deixou a voz com uma equalização padrão, né? Bem mais harmoniosa, bem mais gostosa de se escutar, né? E vamos ouvir agora os dois juntos, né? O violão e a voz, como ficou. É a sensação de te perder, tive que conviver com a dor, para poder te encontrar felicidade. Bacana demais. Eu tirei só um pouquinho da voz, um pouquinho do agudo da voz, que eu achei que ficou um pouquinho demais pro meu gosto, né? Mas, cara, muito legal, né? Você ver que só os presets já fazem essa diferença toda, né? Um plugin bacana, com a qualidade, um som bem legal, né? E aqui, cara, pra você utilizar os presets é bem simples. Eu deixei o link pros presets na descrição, e você só tem que vir aqui no maisinho, ó. Clicar em Import Preset Library, e escolher onde foi que você guardou o preset, né? Clicar nele, e pronto, ó. Vai aparecer aqui Overwrite pra mim, né? Pra eu poder substituir, porque eu já tenho os presets ali. Mas, no seu caso, você nem vai precisar fazer isso. E já vai ter aqui um monte de presets pra você ter uma base, né? Ter um início aí na sua produção. Espero que você tenha gostado. O BeRap é muito legal. Simulação do API aí, que não deixa nada a desejar pra empresas famosas. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A sua opinião é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!